Vamos passar para mais uma pauta, que é o Lula, falando sobre Abreu e Lima, olha só, isso voltou, hein? Sem provas, o Lula acusou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos de prejudicar a Petrobras. Ele participou de evento na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Então, fora essas acusações surreais que foram desmentidas, vamos colocar já a manchete desmentindo, o Departamento de Justiça respondeu, olha só, responde Lula sobre a acusação de atuar contra a Petrobras, enviou um anexo dos acordos onde os diretores da Estatual Brasileira confessam os crimes de corrupção. Fora isso, fora isso, a gente tem uma dose do carinho, do carinho de Lula para com os cidadãos brasileiros. Vamos lá. Me acusaram estão apodrecendo porque sabem que mentiram, e sabem que o inferno os aguarda por tanta mentira que eles contaram. Eles sabem, eles sabem, os pastores que mentiram a meu respeito sabem que não estão falando em nome de uma religião séria ou em nome de Deus, sabem que estão mentindo, e eles sabem que Deus está vendo, eles sabem que Deus sabe. Entretanto, faz parte de um jogo sólido, de um jogo, talvez o pior que eu já fiz. Adrilis Jorge, tem mais um trechinho da fala do Lula para a gente passar, para ouvir a tua análise. Vamos colocar para vocês aí. Eu deixei a presidência da República. Eu tive as contas dos meus oito anos de governo, aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas e aprovada pelo Congresso Nacional. Somente cinco anos depois, cinco anos depois, começou o processo de denúncia contra Petrobras. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953. Vai lá, Adrilis. Eu acho assim, é até difícil comentar, porque é de um surrealismo tão grande, é de uma mentira tão grande, é de uma basófia tão grande, que a gente fica meio estupefacto, né? Eu sempre digo aqui duas coisas e eu vou reiterar. A gente tem uma ditadura perfeita no Brasil. Por quê? Você tem uma ditadura em que um governo corrupto, condenado por corrupção, um presidente corrupto, condenado, colocado na cadeia por corrupção, foi tirado da cadeia pelo judiciário, que manda praticamente no país. E você tem a cereja do bolo, que é uma mídia, uma grande mídia, que é anuente, que endossa essa ditadura e vê uma coisa dessa. E aí eu falo também da Rede Globo como Holiday, de maneira estupefaciente, porque a Rede Globo também, na época dos petrolões, do mensalão, na época da condenação do Lula, falou de maneira objetiva e bastante profissional e competente de que havia fartura de provas para se condenar Luiz Inácio Lula da Silva, que recebeu propina da Odebrecht, da OAS, recebeu apartamento, recebeu sítio. A Petrobras devolveu, se eu não me engano, 6 bilhões de reais aos cofres públicos pelos seus dirigentes que desviaram o dinheiro. A Petrobras virou, todo mundo sabe disso, um propinoduto que abastecia o caixa da distribuição de dinheiro ilegal de suborno para deputados e partidos políticos votarem junto com a presidência da República. E aí a gente tem, a gente remonta, inclusive, na época do Petrolão, um conceito jurídico chamado domínio do fato. Quem é exatamente o receptador? Quem é o beneficiário por esse esquema de corrupção? É claro que é o governo que subordou deputados e presidentes de partidos e partidos inteiros para que houvesse uma votação. E é claro que quem não foi beneficiário foi a população, que tem seu dinheiro de imposto, do seu bolso, do seu trabalho, desviado para deputados e corruptos, e presidentes de partidos corruptos. E o presidente da República era o comando, era o dominador do fato a essa época. Ele nem foi condenado por isso, foi condenado por ter recebido propina de outras empresas que ajudaram. E aí o Lula vai além, ele vai além. Ele acha que o departamento de Estado dos Estados Unidos cria uma teoria completamente estapafúdia, que os Estados Unidos não queriam que o Brasil tivesse uma empresa petrolífera. Da onde que ele tira isso? Teoria da conspiração. É a mesma teoria da conspiração que diz que Israel é um Estado nazista, que é um Estado genocida. É a mesma teoria da conspiração que diz que juízes da Lava Jato são canalhas que queriam acabar com a esquerda, que estavam moncomunados com o departamento de Estado americano para destruir a esquerda brasileira. Seria e é uma teoria da conspiração completamente debilóide, estapafúdia, caricata, manipuladora, se todo o Estado brasileiro não se transformasse exatamente nessa caricatura. E não é uma caricatura engraçada, não é uma caricatura patética mais, porque esse homem que estava na cadeia foi retirado da cadeia, do calabouço, para tornar, para voltar à cena do crime, como o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin hoje dizia. Voltou à cena do crime. E na cena do crime ele reverbera uma história estapafúdia e também criminosa, criminosa, porque ele inverte a realidade. Isso fica mais grave hoje, Marco Antônio, porque tem gente, mais uma vez, sendo torturada, sendo morta na cadeia, sendo colocada na cadeia, perdendo dinheiro em conta de banco, sendo exilada. A gente tem uma ditadura total, absoluta e subversiva endossada por uma grande mídia que até ontem fazia críticas acerbas a esse governo corrupto e por dinheiro, por ter sido subornada também. Hoje é acerta, é capacho, estou falando da Rede Globo aqui, é capacho de um governo ditatorial que mente sistematicamente e ninguém o contesta. Porque a gente vive numa civilização de medo, a gente vive numa civilização em que a comunicação de massa, a gente já falou isso várias vezes aqui também, é completamente solapada, completamente dominada por essa esquerda e insidiosamente mentirosa que culpa tudo e qualquer um pelos crimes que ela mesma cometeu. A gente vive, eu vou reiterar, o inferno. O inferno é quando você tem uma inversão moral, é quando Satanás domina o poder absoluto. E Lula está fazendo inveja a Satanás aqui no Brasil. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí!